Luana Souza, boa noite doutor Guzmão, o uso prolongado de medicações pode necrosar meu quadril? Luana, a medicação mais perigosa em relação à osteonecrose são o uso dos corticoesteroides, também chamado de corticoides. Essa medicação em qualquer pessoa pode causar a osteonecrose. Claro que os corticoides são medicações muito utilizadas, então se nós formos levar em consideração a quantidade de pessoas que usa e não acontece nada, ela é uma medicação que não é tão frequente de causar osteonecrose. Mas no consultório, toda semana eu atendo pacientes com osteonecrose por causa do uso do corticoide. Claro que eu, como eu sou uma referência na área do quadril, e atendo basicamente só quadril, tende a ter uma concentração desses casos em mim. Então o corticoide é uma medicação que não só em relação à parte do quadril, mas ele pode provocar vários problemas no nosso corpo. É uma medicação excelente, mas a diferença do remédio e do veneno é a dose e o tempo. Então o corticoide é excelente quando ele é usado numa indicação muito precisa. Não dá para usar corticoide sem receita médica, muito perigoso, e também sem orientação médica o uso prolongado é muito perigoso. Não dá para usar corticoide sem receita médica, muito perigoso.